Olá YouTube espectadores, mais um vídeo que eu fico muito feliz, muito feliz. A gente passou quase o final de semana inteiro juntos lá na Foz do Laí Ribeiro. E agora estamos já uns dois dias juntos aqui na casa dela. Estamos íntimos. Estamos super íntimos agora, mais amigos que nunca. E até mesmo para os haters que sempre criticam e falam Você está apoiando a Maíra Cárdia. Você está do lado dela, eu não acredito. No início eu recebo uma mensagem dessa, é uma coisa do gênero. As pessoas criticam sem conhecer, sem saber. Menor ideia. Menor ideia. Ouviu falar, ouviu uma coisinha, acha que é errado. E é, bom. Daria assunto para 10 vídeos. Mas a gente vai deixar para lá os haters e vai focar no que importa. Mas a gente convida os haters a prestar atenção. Quem sabe eles mudam de ideia. Bom, começa lá. Fala um pouco sobre sua dieta hoje. E como você se interessou de início, né? Nessa... Nesse universo. Eu acho que a primeira coisa que eu vou começar, e eu não imaginei que eu fosse começar fazendo uma coisa dessa nunca na vida. Corrigindo, o Eduardo, eu não faço dieta. Eu faço educação alimentar. Respeite, meu rapaz. Dieta, infelizmente, acabou ficando um nome um pouco pejorativo, né? Quando você fala dieta, a pessoa fala, nossa, eu passo a fome, né? Não é, então vamos... Concordo, concordo. Concordo no número de gênero. Infelizmente, a gente aprende pelo amor ou pela dor, e eu aprendi pela dor. Eu não tive educação alimentar com os meus pais. Eles não me ensinaram porque eles não sabiam também, né? Acho que os seus também não sabiam. Eles faziam muito instintivamente o que os pais dele ensinavam. Então, há lógico que não era como é hoje. Você tomava refrigerante no final de semana, hoje em dia já é todo dia. Mas era isso. Eles achavam que estava ok, que estava tudo bem. Comer aquele monte de macarrão, família de italiano. Então, minha família sempre comeu muito mal. E achava que estava bem. Quando eu tive 27 anos, eu tive um problema de saúde. Tive hipertireoide. Comecei a tomar um remédio pro coração, pro polanol, tapazol. Tive um ataque cardíaco. Emagreci muito, fiquei só cabeça e joelho. Foi bem sério o negócio. E aí falaram, ó, você vai ter que fazer iodoterapia. Você vai ficar dependente pro resto da vida ter esse remédio. O resto da vida assusta qualquer um. E eu fui estudar. Estudar para mim. Pra minha saúde. Na época, eu tinha que tomar os remédios. Eu comecei, iniciei os remédios. E aquilo me fazia mal. Eu não me sentia bem. Mas eu não entendi o que eu estava fazendo. Então, dentro desses estudos, eu achei as vertentes da alimentação saudável. E tinha um médico italiano, na época, que falava muito sobre alimentação saudável. E a cura pelos alimentos. Gente, eu falei, eu vou me curar através desse negócio aí, que eu nem sei o que é. E foi o que eu fiz. Eu joguei os meus remédios fora. Óbvio, eu arrumei uma puta briga com meu pai. Você é louca. Completamente doida. Isso é uma doença séria. É pra sempre. Bá, bá, bá. Nunca mais, tá, gente? Sumiu. Não tenho mais problema nenhum de títeroide, de nada. Por conta da alimentação. Então, começou a dor comigo. Só que eu nunca fui daquelas pessoas que saia pregando pra todo mundo. Eu fazia. Me arrumei. Me curei. E ajudava quem estava perto de mim, que queria também uma ajuda, né? Meu marido, assim. Ai, como é que você fez? Amor, faz aí pra mim também, que eu tô gordo. E aí, eu fui ajudando. Meu marido emagreceu 30 quilos. Comendo o que eu comia. Quando eu falo ajudando, é assim. Eu faço comida pra mim, faço comida pra ele. Antes que fale, ah, mas você não é nutricionista, você não pode ajudar. Pô, então eu não posso cozinhar pra minha filha também, né? Boa tarde. Não é bem assim. Vamos lá. Todo mundo pode comer o que quiser. E todo mundo pode falar sobre nutrição, né? Por favor, a liberdade de expressão. Aprendam. Se vocês querem reclamar, ela só não pode passar cardápio, consultar, etc. Quando você não é nutricionista, né? Mas você pode falar o que você quiser. Você quiser a liberdade de expressão. Tá no código da lei, gente. Ah, uma coisa que eu fico... E sinceramente, eu acho que ela tem muito mais a falar do que muita gente. Mas eu vou deixar de lado. Eu não vou comentar pra não ser... Indelicado. É, eu sou muito contra qualquer tipo de pessoa, incluindo os nutricionistas, que passam comida ensacada. E eu acho que é um dos motivos que eu comecei a ser odiada. Porque eu falo mesmo. Ninguém paga minhas contas, a não ser eu mesma. E eu falo o que eu penso. E o intuito é ajudar. Eu te conheço. Meu pai morreu de câncer. Foi o meu segundo momento. Meu pai teve um câncer. E aí, depois, o médico falou que ele ia viver três meses. A gente trocou a alimentação dele por orgânico e saudável. Ele viveu três anos a mais. Só que o meu pai era um homem muito... Ah, das ciências. Eu acredito muito, né? Um pé no chão. Ele não quis não fazer o tratamento convencional. Que mata. Você sabe que mata. Então, meu pai morreu do ataque do coração por causa do tratamento. Eu tinha que respeitar. Era a vontade do meu pai. Mas, obviamente, eu fiquei ali vivendo aquilo e estudando aquilo pra poder ajudar como um todo. A partir daquele momento, eu falei... É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou passar pra frente. Eu vou contratar profissionais que eu acredito dentro das minhas vertentes. Que é uma das coisas também bacanas de ser falado aqui. Eu estudo, né? Tô na pós-graduação de Nutrologia. Pô, Maíra, por que você estuda, mas se você não atende? Eu não sou nutricionista. Eu não quero ser nutricionista. Nunca quero atender como nutricionista. Por quê? Porque eu amo muito ser criativa. E eu amo muito criar novas ideias. Eu tenho duas empresas. Uma é o Seca Você e outra é o Cri Você. Onde a gente tem o Eduardo ali contando com a inteligência dele pra passar pro mundo essas coisas maravilhosas que ele sabe. Então, eu sou uma empresária que trabalha com a saúde. Eu sou uma pessoa pública que trabalha com a saúde. Olha que maravilha! Eu posso usar as minhas redes sociais e os meus 3 milhões e 600 de pessoas pra contratar nutricionistas, nutrólogos, médicos, obstetras. Enfim, profissionais da saúde pra que eles possam jogar tudo que eles sabem pro mundo e passar pra frente. Então, eu nunca quis ser nutricionista. Eu quero passar esse conhecimento pra que as pessoas não morram como eu perdi o meu pai. Pra que as pessoas não percam a saúde como eu perdi a minha. Então, o que eu faço, ao meu ver, é uma coisa muito boa. De querer levar pessoas como você numa grande escala. Se eu tenho isso, se o universo me proporcionou isso, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é usar das minhas redes sociais positivamente. Eu fico muito chateada quando entra um nutricionista que no meu posicionamento deveria estar brigando a favor da comida de verdade, do alimento saudável e se unir força. Eu fico muito chateada quando eu vou falar, por exemplo, incentivando as pessoas. Não comam chocolate, não comam pizza. E ele entra e fala, você não pode falar de alimentação. Quer dizer, é bizarro isso. Porque assim... É chocolate e alimentação, né? É, boa tarde, né? Coisa inicializada, produto alimentício. Que é um nome até péssimo ainda pro que realmente é, né? É. E acontece muito. De eu criticar as comidas prontas, os salgadinhos embalados e tal. E o nutricionista aí falar que eu não sei do que eu tô falando, que aquilo ali é saudável, porque... Enfim. Mas, se existe uma blogueira, se existe uma famosa que faz propaganda do McDonald's, do sorvete, do fast food, ela pode falar o que ela quiser. Agora, eu não posso falar da maçã? Ela pode falar do sorvete. Eu não posso falar da maçã. É bizarro. Aí fica nítido pra mim que é, obviamente, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo e a gente tá caindo como um pato. E brigando um com o outro. Quando éramos pra estar unidos, como a gente tá aqui, a gente tem espaço pra todo mundo, principalmente pra nutricionista. Olha a quantidade de pessoas doentes, porque as pessoas estão doentes. Dane-se se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda. Não tem a ver com estética, tem a ver com saúde. O reflexo do seu corpo, você ser magro, é um reflexo do que você come. Eu posso comer 20 jacas que eu não vou engordar. Tem como você engordar? Me responde. Comer saudável. Tem como engordar? Não. Existem mecanismos de saciedade que vão inibir a fome e vão inibir de você consumir calorias em excesso. Fato. Então, assim, não tem como. Então, quando eu levanto uma bandeira, eu acho que é legal a gente também falar disso, porque a gente tá vivendo um momento muito chato. Desculpa, desculpa. Talvez você conseguisse, fisiologicamente, botar 20 jacas na barriga, mas só deixar bem claro, é impossível comer maior quantidade do que o fisiológico, do que o natural, com uma dieta saudável, porque ela é cheia de volume, fibra, rica em água, e isso inibe, liga o mecanismo de saciedade, inibindo você consumir em excesso. Gente, e as proporções, assim, é bem lógico, imagina assim, ó, uma melancia, uma melancia inteira até que você come, né? Fácil, eu como uns 3 quilos por refeição, então num dia, se eu fosse comer só melancia, se eu fosse comer muita melancia, dependendo do tamanho, comeria. Ela chega, ela escuta a minha voz, ela chora. Isso aqui, ó, é a natureza, tá? Não é opção, ela já tá me chamando ali, ó, é como um show no mundo, ela ainda não fala. E depois seria legal a gente conversar também sobre a dieta dela. Vamos!